Aí vem ele, ele mexeu em todo o tabuleiro, bom demais, ó, eclodiu no ar, velho! Hey, boys, we got subtitles for you! Olá, meu Brasil, aqui é o Cyprus, sejam bem-vindos a mais um gameplay inédito de Beyblade Burst Rivals E hoje nós temos mais uma prévia de um conteúdo sensacional que vai chegar aí pra você no seu aplicativo em breve Nós temos os Bays Sombrios, ó que maravilha, gente! E não é só Bays Sombrio que tá chegando por aí, não Nós temos os incríveis, os sensacionais, eles mesmos, os avatares Olha só que beleza, gente! Agora você vai ter também os avatares nos seus Bays Vamos explicar aqui como eles funcionam Olha aqui o Dark Dune Sizer, ele é com a mesma arte do anime Uma beleza! Você equipa ele no seu Bey, não precisa ser exatamente no Dune Sizer Você pode colocar, por exemplo, Dune Sizer no Dax Você pode colocar, vamos ver, Sprite no seu Valtryek E cada um deles tem diferentes poderes, olha só que beleza! Você vai lutando com eles e eles vão ficando cada vez mais ativados Quando eles ficam ativados em batalha, minha gente, é uma coisa sensacional! Vamos lá! Nós temos aqui, com exclusividade, além do Dune Sizer, olha só que beleza, ó! O Zeutron, isso mesmo, pessoal! Jogo incrível do Epic Store Interactive, baixem hoje! Muito importante, o jogo tá em português, grafo igual do anime! Vamos nessa! Nós temos aqui, alguns eventos especiais Que é a Semana do Avatar Final de Semana do Avatar Vou mostrar pra vocês como funciona É um evento curto, mas ele é maravilhoso Aqui, logo na primeira luta, que eu já completei Você tem uma chance de ganhar um Cristal de Invocação de Avatar E as lutas vão subindo, vão subindo E aqui no final, a gente vai tentar o próprio Spryzen, gente! São batalhas de Avatar maravilhosas Nós vamos aqui, subindo Essa escada das batalhas Vocês vão ver os Beys Sombrios E também os nossos Avatares com exclusividade Vamos nessa, pessoal! Baixem hoje! Muito importante! Ó! Depois que você equipa o Bey com o Avatar dentro Você tem que ficar lutando até ele carregar por completo Quanto mais estrelas ele tem, mais rápido ele recarrega Então o Avatar 5 estrelas, ele vai levar 5 lutas E por aí vai Vamos nessa! 3, 2, 1 Ready, Rift! Primeiro aqui, nessa luta, a gente vai demonstrar o Bey Sombrio E na próxima, o Avatar já vai estar carregado Vamos lá, ó que beleza, gente! Os Bey Sombrios, pra quem se lembra bem Eles aparecem no Ninho das Cobras do Lake Peach Agora eu não lembro qual que é o nome em português Mas aqui você tinha Bey's Que eram cópias dos Bey's protagonistas Vamos lá, opa! Aqui o nosso turno de novo Que beleza, hein, gente! Os Bey's agora, eles também possuem passivas exclusivas Por exemplo, os Bey's de ataque ganham mais ataque Quando eles estão com menos resistência Os Bey's do tipo resistência, eles ganham um bônus Baseado em quanta resistência mais eles tem contra o oponente E por aí vai A gente vai deixar aí uma sumarizada No comentário fixo Update muito bom chegando aí pra vocês Beleza! A Betty já venceu aqui com o nosso Bey Sombrio E agora a gente vai na luta que a gente vai ver O nosso Avatar entrar em ação, hein! Beleza, pessoal! Segunda luta Contra o Shu Isso mesmo! Batalha agora, hein! 3, 2, 1... Let it rip! Opa! Aí vem ele! Nossa, velho! Ele mexeu em todo o tabuleiro Botou tiles especiais aqui Olha, gente! Doom Sizer chegou aqui pra facilitar a nossa vida Opa! Você fica com esses tiles muito maiores Nossa, gente! Eu até me perco! Opa! Opa! Ele voltou de novo! Gente! Você viu? O Avatar, ele reconfigura o seu campo Baseado nas habilidades que ele tem Ele pode deixar tiles que vão excluir uma linha inteira de uma vez Ele vai reorganizar o seu tabuleiro Pra colocar nas melhores configurações possíveis Você mexe um tile Pra fazer aquele combão poderoso Bom pra quando você tá enfrentando um inimigo nível 5 Bom demais, gente! E a gente ganhou Um Shu Um, dois, três Um Shu, três estrelas Beleza! Bom demais, gente! A vocação dos Avatares é muito boa Então aqui A gente vai enfrentar um Shu de novo A recompensa vai ser Um Spryze Então aqui no final a recompensa vai ser O Avatar, né? Beleza! Vamos agora mandar o Shadow Genesis Valkyriek Que é o que tá equipado com o nosso Zeltron Vamos ver quais são as habilidades dele Enfrentando o Shu outra vez Aqui a gente tá fazendo o Shu contra o Shu, né? Vamos lá Aqui Agora a gente vai usar o Zeltron Deixa eu ver se aqui tem as habilidades dele Aqui, ó Tem o Poder de Gnição Foguete Mais E o Caça Resistência Vamos ver como ele vai organizar o nosso tabuleiro Que Tiles que ele vai deixar Lá vai! Zeltron! Vamos ver Reconfigurou os Tiles Dois de defesa grande Eu acho que esse é um Tile Coringa Que você pode Estourar uma fileira inteira Então você vai deixando as coisas aqui nele Aqui Opa! Bom demais Aqui, outro ataque Vou deixar uns especiais aqui perto Opa! Ó! Ó a explosão cruzada Gente Muito bom Vamos lá O Shu aguentou o nosso ataque de Avatar Vamos lá De novo Zeltron! Mexeu nos Tiles outra vez Golpezão de defesa Pode jogar o Shu pra fora Nossa! Ó esses Tiles De resistência, gente Minha nossa, véi Ó, dá pra... Deixou uma fileira inteira Bom demais Opa! Pera aí Vamos botar aqui em cima Foi! Muita resistência 5.061 Nossa, véi Bom demais Ó! Eclodiu no ar, véi! Véi! Nossa! Eclodiu no ar! Meu Deus, cara! Meu Deus! Cê é louco! Epic Story, eu adoro vocês! Hasbro, bota isso no teu app Que ia ficar top! Nossa! Ganhamos aqui, ó Um Spryzen Quantas estrelas? 1, 2, 3 3 estrelas Sem problemas E agora A gente vai finalmente Fentar o Spryzen Olha só que beleza A gente ganhando esse Shu Vamos ver Nossa! Nível Nível 35 5 Spryzen 5 estrelas Olha só E a gente já consumiu Nossos avatares Então essa luta Vai ser bem mais difícil Mas é isso aí Esse Spryzen que você ganha Se você tiver cristais de equilíbrio Você vai subindo ele de nível Então ele fica 4 estrelas 5 estrelas Chega no nível máximo Bota os cristais Chega no nível máximo Bota os cristais Vamos ver Vamos lá Ó meu Deus Treino é mais duro Estou melhor que nunca Você não pode me derrotar É Pior que é isso mesmo Porque a gente não tem O avatar pronto A gente tem aqui O Odax Que eu peguei Naquele primeiro pistol Mas ele ainda não Tá pronto o suficiente Então agora A gente vai ter que Enfrentar ele na raça Ó Você usa o avatar Ele perde a carga Mas os outros Que você ainda tem Na sua equipe Ainda vão Recuperando Ó meu Deus Então vamos enfrentar ele Com o que? Vamos com o Arvon Aqui o Arvon Sombrio 3, 2, 1 Lady Rift Pulse de Talento Bom, não vejo ele Usando o efeito Do avatar dele, né Mas tá ótimo Esse Shun aqui Vai ser difícil Vamos tentar Eclodir ele no ar Também, né Aqui Nossa, velho Vamos lá Meu Deus Esse Shun veio muito forte Qual que é a propriedade Do tipo defesa? Aqui Bens do tipo defesa Começa o combate Com multiplicador De dano e resistência Assim, é verdade Quanto mais Mais defesa Eles tem no meio da arena Eles ganham Um buff de ataque À medida que você vai perdendo Você fica com menos ataque É como se fosse o Bey De verdade, né gente Você não tem A física Igual da peça do Bey Mas você já tem Umas boas propriedades Que imitam Igual do anime É porque o Thor Inovando bastante Vocês são top, gente Adoro eles Vamos lá Velho Esse Shun ali Não apanha, velho Esse Shun é imortal Ó O HP dele Tá intacto Pegar aqui Um estilo de ataque Também, né Vamos tentar jogar Pra fora Aqui um de especial Shun não morre Muito poderoso Vamos lá Ah, ele vai usar O ataque do Bey dele Vixe Nossa 17 mil Menos um Menos um Ah, vamos usar o nosso Então Choque hiper blindado Opa Oh, louco Que beleza de golpe Gente Esquivou Vamos jogar Pra fora Vai implodir Oh, implodiu ali no ar Oh Eita Foi mal Oh, rapaz Tome Receba Receba Rapaz Caramba, hein Eu adorei Adorei E a gente ganhou aqui Ó, Avatar De Storm Spryzen Um, dois Três estrelas Ó Jogando nesse torneio Você ganha o kit, hein Você ganha Um Shun Um Spryzen E o Avatar Vamos dar uma conferida nele lá No nosso inventário Ai, que beleza aqui Passando alguns loadings Que beleza, hein, gente Assim, é verdade Em relação aos Bey Sombrios Também tem o torneio deles Que você pode conseguir os Bey de graça Ou se você quiser também Entre na loja do jogo E compra Mas tá aqui, ó Você também tem o torneio de Bey Sombrios Aqui, ó Aqui esse Clio não Mas aqui pra frente Você vai enfrentando o pessoal Vai ganhando os baús de Bey Sombrios É um torneio de umas 20 fases Eu suponho Mas vamos conferir agora O nosso Spryzen No nosso inventário A gente ganhou o Shu O Bey E o Avatar Kit completo Aqui, ó Equipe Aqui, ó Indicação que tem um Avatar novo Aqui, vamos aprimorar Como que você equipa os Avatares Você chega aqui Você pode trocar um Avatar Por outro, ó Se quisesse colocar aqui O Spryzen Coloquei As habilidades dele Esse Spryzen 3 estrelas Ele dá A chance de que o Avatar Substitua seu tabuleiro No começo da rodada Chance De criar uma peça Que cria Que combina uma coluna E uma linha E o outro Que é quando o seu Avatar É 5 estrelas Chance amador De criar uma peça Que combina todas as peças De tec Totalmente invisível Em tabuleiro Ou ser ativada Então ele vai pegar Todas as peças roxas E ativar de uma vez Vamos ver Ótimo Beleza Aqui tem as estrelas Ativei Quando eu conseguir Um de 5 estrelas Aí a gente consegue Esse último E é isso aí, pessoal Tão chegando por aí Os Beis Sombrios Com o torneio Que você pode ganhar eles E também os eventos de Avatar E os Avatares São sensacionais É isso aí, pessoal Baixe meu Blade Burst Rival Disponível em português Pro Android e Python Com essa animação Esses gráficos Maravilhosos Vejo vocês nos próximos vídeos E falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti